E não tinha mais mantido contato com a família. O corpo dela estava queimado e tinha uma facada no pescoço. Ela estava desaparecida desde o último sábado. Reportagem na tela do BG. Essa é a Larissa Ferreira da Costa, ela tem 20 anos de idade. Essa moça estava desempregada havia um ano. E no sábado, viu uma oportunidade em uma empresa que fica na cidade industrial em Curitiba. Pois bem, ela foi até lá, fez a entrevista e depois disso não retornou mais para casa. Inclusive, a gente tem um áudio que a família liberou do momento em que ela conversa com os parentes, dizendo que tinha dado tudo certo. Nossa, foi na entrevista, lá no ciclo, lá longe, né? Daí, nossa, um monte de gente. Daí, parece que foi bem na entrevista, né? Ela dava a ligar para mim, qualquer coisa. E agora eu estou dando uma passeada. Ah, eu estou bem, eu estou aqui passeando. Se contraindo a cabeça um pouco, né? Nem sei se eu vou embora hoje. A última mensagem intriga a família. Ah, mas eu acho que hoje eu não vou para casa, tá bom? Vou para avisar para você não ficar preocupada, que eu não vou para casa hoje, não. Vou posar aqui na casa do boy. O irmão de Larissa não sabe quem seria o tal boy ao qual ela se refere. Ela tinha namorado, alguma amiga estranha, algum comportamento diferente? Não, não, porque até então ela não tinha essa aproximação com os irmãos e contar sobre relacionamento, né? Ela morava com vocês? Morava. E aí E aí E aí E aí